Existe, eu falei para vocês, um delírio. A extrema esquerda petista, eles estão delirando. Delirando. Quem é que está aqui e você conhece um petista? Você tem um amigo petista, um primo petista, um familiar petista? Bota aí eu, quem tem um familiar petista? E repara que esse familiar petista, ele vive num delírio. Porque uma coisa é você gostar do Lula. A outra coisa é você viver no delírio, você acreditar nas coisas que o Lula fala. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu li uma matéria para vocês aqui outro dia, lá na Metrópolis, onde mostrava que o Lula falou que... Fez uma fala antissemita. Ele fez aquela fala antissemita, dizendo que o Israel estava fazendo um holocausto contra Gaza. Ou seja, fazendo o mesmo que Hitler fez. O que Hitler fez? O holocausto. Então é isso que ele falou. Aí, o pessoal militante da esquerda, que vive em delírio, ele disse que a fala do Lula vai trazer paz a Israel. A fala do Lula movimentou o mundo. A fala do... Um bando de imbecil delirante. É um delírio. O pessoal acredita no que a Globo fala. Eles acreditam que o Lula tem relevância no mundo. Eu sempre falei para as pessoas, o Lula, ele é o cocô do verme do cavalo do bandido. Essa relevância que Lula tem na geopolítica. O mundo olha para o Lula como o cocô do verme do cavalo do bandido. Ou do cavalo dele. Entendeu? É isso que o Lula... Não tem relevância nenhuma. Mas o que acontece? As mídias brasileiras tentam abafar as merdas que Lula fala. Eles não querem que as merdas que Lula fala saiam no mundo todo. Então eles tentam abafar. Eles tentam segurar. E tentam dizer para você que está tudo bem. Você lembra que eu trouxe a notícia a você de que os Estados Unidos puxou a orelha do Lula naquela reunião? Você lembra que eu falei isso para você? No primeiro dia que saiu, eu trouxe dos Estados Unidos a notícia para você de que os Estados Unidos estavam puxando a orelha do Lula. As matérias brasileiras disseram que o Blinken saiu sorrindo da reunião com o Lula. Foi tudo uma maravilha. Mentirosos. Canalhas. Mentirosos canalhas. O Lula levou um puxão de orelha. Eu fiz a tradução mais uma vez para vocês. Vamos lá. Fiquei chocado com os comentários do presidente brasileiro Lula ao falar na cúpula da União Africana na Etiópia quando ele disse como você sabe que o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não tem paralelo em momentos históricos. Na verdade, ele existia quando Hitler decidiu matar judeus. Como você sabe, o Departamento de Estado tem usado há anos a definição da IRA, que inclui exemplos contemporâneos de antissemitismo, como fazer comparações da política israelense contemporânea com a dos nazistas. Estou preocupado com a declaração do presidente Lula. Qual é a posição do Departamento de Estado em relação a esse tipo de retórica antissemita? Bem, está claro que a declaração dele se enquadrou na definição do IRA, do que constitui antissemitismo. Eu sei que a secretária falou com ele diretamente durante a cúpula e também sei que o porta-voz fez o mesmo. E os porta-vozes no Departamento de Estado ampliaram os comentários do secretário e os repetiram novamente para reforçar a mensagem. Eu também tenho conhecimento de que no terreno houve um número considerável de pessoas, líderes políticos e líderes governamentais, que expressaram discordância em relação a essa afirmação, o que é extremamente perturbador. E é antissemitismo, assim como a negação. Você sabe, alguém mencionou a negação do Holocausto mais cedo. A negação do Holocausto levou duas décadas para ganhar tração. A negação de 7 de outubro levou dois, três dias antes de ser contestada como uma mentira, o que é considerado extremamente perturbador. No Brasil, os ataques antissemitas aumentaram em mil por cento nos últimos meses, um crescimento alarmante que demanda atenção e ação imediata. Quais são as consequências para um Pedro, um Lula ou um Zelaya se insultarem ou desrespeitarem Israel de alguma forma? Quando visito esses países, meu vice também vai? Ou quando me encontro com seus representantes aqui? Deixamos claro que tais declarações estão fora dos limites. E onde é que eles fornecem uma resposta para essa questão? Eles ouvem, por exemplo, no Brasil. Então, o que aconteceu com o Brasil, o país latino-americano mais importante? Quando o presidente Lula comparou as ações de Israel às de Hitler em sua declaração, isso foi considerado muito negativo, concorda? Diria quase o pior possível. Não consigo imaginar piorando mais. Tudo bem. Então, o que disse? Bem, nesse momento, ele estava na África como secretário de Estado, Antony Blinken, e eles tiveram um encontro. E eu sei que durante a reunião deles, o secretário Blinken o chamou por ter mencionado essa informação. Na verdade, ele fez isso na sua história pessoal, pois seu padrasto era um sobrevivente do Holocausto, bastante proeminente. Mas, aparentemente, ele esqueceu. Então, indo direto ao ponto. Então, quais são as consequências vindas dos Estados Unidos para esses países se eles continuarem atacando e criando esse movimento antissemita? Situação no país. Continuamos a chamá-los. Isso é tudo o que fazemos. Bem, não tenho certeza. Eu acho que, particularmente, indicamos que isso é algo muito preocupante para nós e muito perturbador que discordamos disso. Muitas vezes chamamos de ultrapassar a definição do IRA e, portanto, ser anti. Não há dúvida de que são antissemitas. Pessoal, então você vê que não é brincadeira. Existe uma possibilidade do presidente Donald Trump ganhar essas eleições. Na verdade, o presidente Donald Trump está à frente de todas as pesquisas e ele ganhando esses questionamentos. Você viu uma deputada federal da Flórida levantando questionamentos. Você viu uma deputada democrata levantando questionamentos e todos eles levantando o mesmo questionamento. E várias vezes ela repetiu. O que será feito com o Brasil? O que os Estados Unidos vão fazer com o Brasil quando eles continuam a levantar essas visões antissemitas? O que vocês irão fazer? Lembrando a você que o Biden é um esquerdista. O Biden não apoia Israel. Ele tem que apoiar porque existem judeus de peso dentro do Partido Democrata. Então o Biden não pode chutar o balde. Então ele precisa fingir ser um apoiador de Israel fazendo o que ele tem que fazer. mas não é um apoiador de verdade. Se o Trump ganha as eleições se essas perguntas forem feitas ao Trump aí você pensa o que o Trump faria com o Lula. Aí você tem que usar a sua imaginação. Então o que eu tenho mostrado a vocês são fatos fatos incontestáveis do que está se falando nos Estados Unidos para que você possa fazer uma análise do que pode acontecer se o presidente Donald Trump ganhar as eleições. Isso aqui são deputados. Isso aqui são senadores. Isso aqui são pessoas debatendo as falas do Lula. Ela dizendo abertamente que o Blinken bateu de frente com o Lula. A mídia brasileira diz que foi uma reunião sensacional que os dois saíram sorrindo. Tanto é que o Lula uma semana depois ele disse que não disse o que disse. Eu não disse o que eu disse. Eles mudaram a minha palavra. Mentiroso, vagabundo, cachaceiro. Ele disse o que disse e os petistas concordaram com o que ele disse. E o antissemitismo aumentou mais de mil por cento no Brasil por causa das falas odiosas do Lula. E continua falando. Continua usando o termo genocida ainda que a própria ONU foi contra as acusações da África do Sul dizendo que Israel tinha sido genocida. A própria ONU que é um puxadinho da esquerda disse nope não dá. A palavra o significado da palavra não é esse. Não adianta vocês usarem essa palavra onde ela não encaixa. Não é esse o significado da palavra. Então você vê que realmente existe uma pressão contra o Lula. E o que eu acho é que ele deve continuar falando. Continua falando, Lula. Não para de falar, não. Continua falando, Lula. Continue falando. Ontem mostrei pra vocês que a própria mídia brasileira já estava dizendo que o governo está com medo que o Lula seja impeachment. O que quer dizer? Quando a gente faz um pedido de impeachment que chega a 145 assinaturas o que acontece? Fábio, pode ser que não aconteça o impeachment. Sim. Mas ele treme e treme. Ele tem que fazer algo para impedir o impeachment. Ele tem que fazer algo para que o impeachment não aconteça. Ele precisa se movimentar. E esse movimento é desgastante. Ele vai gastando o que ele tem pra tentar não cair. e isso a gente tem que observar. Precisamos ganhar momento. O Bolsonaro onde ele vai multidão vai às ruas. Nós precisamos eleger os mil prefeitos. Precisamos trabalhar juntos. Precisamos estar unidos pra gente vencer essa batalha. Porque no final do dia queira você ou não é o bem contra o mal. Vamos simplificar? É o bem contra o mal. Você tem uma batalha hoje que é o bem contra o mal. É só você simplificar. Tudo que ele quer o Lula é do mal e tudo que o povo de bem quer é o bem. É a briga do bem contra o mal que a gente vê hoje no nosso Brasil. É bem simples assim. É o bem contra o mal. É o bem contra o mal. Cuba